Boa noite, o painel sindical está no ar. É a linha direta do trabalhador com o sindicato. Escreva, interaja com a gente, nós queremos te ouvir. painelsindical.tvredepaulista.com.br E no programa de hoje nós vamos falar sobre as aposentadorias. Os valores que estão se equiparando ao do salário mínimo. Nós temos 10 milhões de brasileiros que ganham acima do salário mínimo e 21 milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo. E esses valores estão cada vez mais próximos. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Marcos Tebon, coordenador da CUT, aqui na região de Jundiaí. Também falaremos sobre recadastramento do servidor e plano de saúde com o aparecido Luciane, presidente do sindicato dos servidores de Jundiaí. Não saia daí, em um instante nós estamos de volta. Temos visto a equiparação dos valores do salário mínimo com a aposentadoria, que é acima do salário mínimo. Hoje nós temos um universo de 21 milhões brasileiros que ganham um salário mínimo e 10 milhões que ganham acima do salário mínimo. Para a gente entender um pouquinho melhor essa política que foi adotada no Brasil em 2005, de valorização do salário mínimo, a gente recebe agora o Marcos Tebon, que é coordenador na subsede da CUT. Boa noite Marcos, muito obrigada pela tua presença. Boa noite a você e a todos os nossos ouvintes. Marcos, o que está acontecendo nessa equiparação de valores é um reflexo da política nacional, que foi adotada em 2005. Queria que você falasse, explicasse um pouquinho. Correto. Não existia, até essa data, uma valorização legal sobre o salário mínimo. O salário mínimo era dado à infração, não valorizava, então muito justo o que aconteceu lá em 2005, através do trabalho das centrais sindicais, dos movimentos de aposentados, onde se valorizou o salário mínimo com uma lei, que essa lei estendeu agora até 2015. Então o salário mínimo teve um aumento real muito interessante, ele saiu do patamar de R$120, hoje está R$788, que não é tão grande, mas que teve uma valorização muito importante, em decorrência da inflação estava estabilizada. E o que aconteceu? Que houve uma defasagem com relação a quem ganhava acima do salário mínimo. E os trabalhadores, quando eles estão no ativo, eles pagavam sobre o salário mínimo a sua contribuição previdenciária. E nada mais justo quando eles aposentassem, aposentaram ou aposentavam, né, eles falaram assim, ó, vou receber tantos salários mínimos. Hoje, infelizmente, não acontece isso. Foi defasando, o salário mínimo fez uma curva ascendente, e quem ganhava acima do salário mínimo estabilizou só na inflação, que foi o NPC. A ponto de quase que equiparar, né, quem se aposentou com 2, 3 salários mínimos, hoje está mais ou menos que equiparando por conta da política de reajuste. Então, como você disse no início aí, né, 21 milhões de beneficiários hoje estão ganhando salário mínimo. para você ver que todo ano, de 200 a 300 mil benefícios vão para o salário mínimo, porque está muito perto, né, quem ganha hoje 900 reais, daqui a um ano vai estar no salário mínimo. Vai estar no salário mínimo. Essa política de valorização do salário mínimo, que foi agora aprovada como medida provisória até 2019. Então, a tendência é que muito mais beneficiários irão para o salário mínimo, saindo daquela expectativa de ganhar, sim, no salário mínimo. E agora, como essa lei, ela tinha validade até 2005, ela foi em 2015, desculpe. Janeiro de 2015. Até janeiro de 2015, que vale até para esse ano. Só esse ano, isso. E aí, para que 2016 tenha novamente essa política de valorização do salário mínimo, mas sem esquecer de quem já se aposentou, ou está se aposentando com mais um salário mínimo, o que o governo está fazendo? Agora, teve uma medida provisória, né, recente? É uma medida provisória que está agora no Congresso, né, que quando foi a lei agora da valorização do salário mínimo, embutiu essa questão para quem ganha acima do salário mínimo. Só que está ela na Casa Civil da Presidência, e nós estamos pedindo para que a Dilma não vete essa emenda que está lá, né, e que realmente valorize também aqueles que ganharam acima do salário mínimo, que é justo, né, porque pagaram por isso, né. Pagaram por mais, contribuíram por mais, né. Correto. Eles precisam realmente de ter uma aposentadoria um pouco maior, né, senão daqui a pouco o Brasil vai ter só aposentado com o salário mínimo. É, a tendência que eu falei antes, né, todo ano muitos benefícios vão para o salário mínimo, e nós temos a perspectiva de valorizar aqueles que pagaram muito mais com o salário mínimo na sua vida ativa, e hoje, infelizmente, não é recompensado ou não tem seu benefício valorizado em decorrer da sua contribuição lá atrás. É, o que que vocês, movimentos sindicais, estão pedindo? É, o aumento da inflação? É. O repasse, né? Não, não teve alteração desde 2005, que é o quê? Que é o PIB do ano anterior, né, o PIB que é o produto interno bruto, mais o NPC, que é a inflação acumulada do ano. Isso se manteve, está correto, é o que o país cresce, mais a inflação. E nós estamos muito tranquilos nessa situação, porque nós sabemos a situação do país hoje, tem com o ajuste fiscal e tal, e não tem argumento para o governo falar não, porque o PIB do ano passado foi 0,1. O PIB desse ano 2015 praticamente vai ser zero. Em 2016, se sair de 1, vai ser louvável, né? Então, quer dizer, até 2017, o governo não vai ter preocupação em ter que dar aumento real, tanto para o salário mínimo, como para quem ganha acima do salário mínimo. Então, é uma medida tranquila, que não vai impactar o governo agora no primeiro momento, né? No caixa da Previdência. Tá. Tá tendo, inclusive, um movimento bem forte, né? Principalmente nas redes sociais, Dilma não vete. É. Acho que seria interessante as pessoas aderirem, né? Mesmo quem não é aposentado, né? Mesmo quem é jovem, eu acho que a gente precisa se unir, né? Com certeza, porque toda pessoa, todo jovem, todo cidadão... Um dia vai se aposentar. Vai se aposentar e tem um aposentado. Ou tem um pai, é, ou tem um avô, enfim. Isso, tem um aposentado na família, tem um tio e tal, que tá passando a pendência, uma situação complicada, né? Então, todos que puderem acessar esse hashtag... É, Dilma não vete. E é um movimento criado pela COBAP, que é a Confederação Brasileira dos Aposentados, ali em Brasília. E esse movimento tá se expandindo, tá indo pra todos os lugares, pra poder forçar o governo realmente olhar com carinho essa situação, porque não vai ter, como dizendo novamente, não tem impacto futuro, né? Dois, três anos isso aqui vai ficar estabilizado ainda. Porque não teve crescimento no país no ano passado, esse ano vai ser a mesma coisa, e o ano que vem, infelizmente, nós temos uma previsão do PIB muito pequeno também, né? É, você faz referência a dois anos, porque pela medida são dois anos retroativos. O ano anterior, isso. Dois anos retroativos. O ano anterior foi 0,01, né? Então, aliás, 0,1%. Esse ano aqui, os economistas estão falando que não vai crescer nada. E em 2016, a tendência é 1% se a economia melhorar. Então, não impacta a questão do caixa na Previdência. Então, é uma medida justa, uma defasagem muito grande que contribuiu com a sua Previdência, com acima do salário mínimo, hoje, infelizmente, não está tendo o seu benefício corrigido. É, eu acho esse exemplo, assim, muito bom, muito bom, porque a gente sempre fala que a política... A gente não, né? Muitas pessoas pensam que a política é algo distante da nossa vida, e não é. É um exemplo que eu quero dar, porque, assim, hoje, a equiparação dos salários no Brasil é decorrente de uma medida política, uma lei de 2005, e que hoje a gente vê, assim, nitidamente a equiparação de quem ganhava mais de 2, 3 salários mínimos está quase... Com 1, praticamente. ...equiparando quase com 1, né? Isso. Então, realmente, é um apelo, né? Acho que a gente tem que bater nessa bandeira, porque as pessoas devem se engajar, né? Então, é, hashtag Dilma não vete. Isso aí. E vamos se unir a essa causa, né? Porque, realmente... A causa justa, porque, como eu vou dizer, falar novamente, hoje, mais necessidade que um idoso tem, porque o seu custo de vida é muito maior de qualquer outra faixa etária, porque ele tem questão de remédio, questão de pagar até uma pessoa para cuidar, para olhar, a inflação dele é muito maior do que o normal da sociedade, né? E esse engajamento, você tem sentido aqui na região de Jundia? E as pessoas estão engajadas nesse movimento? Então, como eu, representante da Central Única dos Trabalhadores, que, em decorrência da luta da valorização do salário mínimo, foi das centrais, né? Lá em 2005, você acompanhou toda a trajetória dessa valorização, da defasagem que os aposentados que ganhavam acima estão tendo, e essa luta aqui em Jundiaí é muito nítida, muito concreta na associação dos aposentados aqui, né? É uma diretoria que realmente enfrenta de frente essa situação, que já foi diversas vezes para Brasília, faz encontros, contato com os deputados lá, porque a política da questão do salário mínimo envolve questão nacional, então tem que ir lá discutir com os deputados, os senadores, e isso está sendo feito já há alguns anos aí para trás, né? Inclusive com mobilização, com ir da delegação juniense lá para Brasília, para poder discutir e valorizar, porque é uma grande demanda hoje, é que o aposentado pergunta lá para as lideranças dos aposentados hoje aqui em Jundiaí, e para as centrais também, como é que vai ficar o meu benefício, como vai ficar a minha situação, né? E a gente fala assim, a demanda é lá e nós estamos, junto com você, tentar reverter a situação, trabalhar lá em Brasília, para que os deputados façam a votação e se vetar essa medida provisória, que os deputados derrubem a medida provisória e o veto da presidente. Marcos, parabéns pelas mobilizações, obrigada pela sua participação. Obrigado a você. E quem quiser aderir a essa luta, né, tem que colocar a hashtag de uma não vete, vamos todos nos engajar a essa mobilização que realmente é super importante para nós, e tem reflexo direto na vida de todo mundo, né? No próximo bloco, a gente vai receber o Luciane, que vai falar sobre o recadastramento dos servidores e também sobre os planos de saúde, né? Não saia daí, a gente volta em um instante, é já já. Responsáveis pelo desempenho de Jundiaí nos jogos regionais, os educadores esportivos têm um papel fundamental nesse resultado, que fez com que Jundiaí liderasse a competição com 341 pontos, deixando para trás Sorocaba com 328 pontos e Itú com 196. Para falar do trabalho que o Sindicato dos Servidores de Jundiaí vem realizando pela valorização desse profissional, a gente recebe a parecida Luciane, presidente do Sindicato dos Servidores de Jundiaí. Boa noite, Luciane. Boa noite, Helene. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela tua presença. O Sindicato tem feito vários trabalhos, várias ações pela valorização deste profissional. Queria que você falasse um pouquinho como tem sido essa trajetória, esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Olha, falar dos educadores esportivos, para mim, é um prazer, até porque eles são profissionais que desde o ano passado acreditaram no Sindicato. Ainda no ano passado, a gente fez no Paço Municipal um minuto chamado de Aptasso, onde eles foram para lá, são 85 no total, e nós tínhamos ali, se eu não me engano, 76 ou 78 profissionais, ou seja, quase a totalidade da categoria. E naquele momento, eles estavam brigando simplesmente para terem o mesmo direito que os outros servidores têm de fazer 60 horas essas. Isso mudou esse ano com o decreto, o decreto veio e nivelou em 30 horas, e o restante vai para um banco de horas, que a gente também já negociou com o governo, que é algo que eu falo em programas posteriores, e nesse ano, os educadores estão brigando por uma valorização salarial. Eles estão junto com outras categorias, num total de 21 categorias. O governo fez um pacotão ainda no primeiro semestre, que já foi aprovado na Câmara, depois veio a campanha salarial, e agora, nesse segundo pacote, os educadores esportivos estão inseridos. O trabalho deles foi primordial para o resultado, para que Jundiaí ficasse em primeiro nos Jogos Regionais. São 85 para uma cidade do tamanho de Jundiaí, com número de atendimentos expressivo. Eles estão lidando, desde a criança até a senhora que vai para aquela aula de Zumba, aquela aula de Educação Física. Eles estão intimamente ligados com esse público e merecem a valorização. E esse trabalho dos educadores vai além das competições. Eles trabalham o ano inteiro em atividades esportivas realizadas no município para o universo de quantos munícipes? Hoje, Jundiaí, pelo último censo, está em torno de 370, 375 mil pessoas. A gente sabe que é mais, mas o censo apurou isso. E os educadores, eles têm uma média de atendimento anual de 150 mil. Ou seja, 10, 11 mil atendimentos por mês para 85 profissionais. Então, a média é muito grande. Então, ele atende desde a criança até a senhora lá que eu acabei de citar com um trabalho de excelência. E aí chega na competição que foi o que aconteceu agora nos Jogos Regionais, onde Jundiaí fica à frente de Sorocaba e Itu e outras cidades aí de portes até maiores do que Jundiaí, mostrando que o trabalho dos educadores tem que ser valorizado, ele tem que ser olhado com carinho e ele tem que conseguir essa valorização que ele vem pedindo. Tivemos uma reunião com o secretário da pasta, que é o Cristiano Lopes, ele vai fazer um documento endossando esse pedido dos educadores ao prefeito o Pedro Bigardi, pedir que ele mandasse uma cópia também para as secretarias fins, que é a gestão de pessoas, finanças, jurídico e também para a Câmara Municipal, dizendo que ele, como secretário responsável pelos educadores, ele entende que a valorização ela é pertinente e que eles precisam desses 40% aí para continuarem dando esse trabalho de excelência para o município. A complexidade de atendimento do educador ela é extensa, ela começa desde a criança, tem o projeto com pessoas com necessidades especiais, como o PEAMA e atinge toda a sociedade que necessita de atividade física, uma atividade nesse segmento. O centro esportivo ele é aberto até os finais de semana para que a população possa utilizar, mas se não tem o educador, se não tem o profissional, isso não vai acontecer. Por isso é que tem esse número que nós citamos agora de atendimentos altos, porque o profissional está lá para o atendimento. Você falou do PEAMA, aproveito para mandar um abraço muito grande para o César, que é o coordenador do PEAMA e o PEAMA também se destaca e é referência tanto no município quanto no estado e até no Brasil as pessoas procuram o César, procuram a secretaria para saber do trabalho e poder implantar isso nos outros municípios também. Então o PEAMA em Jundiaí é referência até para o mundo se a gente parar para pensar. Além dessa valorização do profissional com reajuste, com um melhor salário, o sindicato vê a necessidade de contratação de mais profissionais nessa atuação? Perfeito, Elaine. E foi o primeiro tema tratado com o secretário. Quando chegamos na secretaria com a Mária, ela falou que o Cristiano precisaria fazer o pedido. Então na reunião com o secretário, ele também já vai fazer esse pedido. 11 profissionais, ainda um número pequeno para a cidade, mas que vai dar uma diferença muito grande no trabalho desses 85 educadores. Passar de 85 para 96 é um ganho de qualidade muito grande. Para eles, não vai precisar trabalhar extra jornada na hora extra, porque terão outros profissionais e para a população que terão mais profissionais também trabalhando para que esses atendimentos aumentem, que é o que a gente precisa. E essa contratação, ela pode ser rápida ou pode ser para o ano que vem? Tem uma... Então, o pedido é que seja o mais breve possível. Tem concurso público aberto, foram chamados, o primeiro aceitou, o segundo no concurso já não aceitou e aí vem a questão da valorização salarial, porque se o salário não é compatível profissional, acaba não aceitando, ele presta o concurso, mas quando ele é chamado, ele olha para o salário, vê cidades no entorno que pagam melhor, ele acaba optando por outro local. Mas, se tendo o orçamento, tendo o dinheiro lá, demora em torno de 60, 90 dias no máximo para que esse profissional esteja inserido no serviço público. Vocês têm sentido a abertura da Secretaria de Esportes, do Cristiano, que é o secretário, para resolver essa questão o mais rápido possível? Nessa reunião que nós tivemos com ele, eu senti sim, viu, Helene? No outro momento, o Cristiano sempre foi uma pessoa muito aberta ao diálogo. Num primeiro momento, ano passado, acho que por não entender o que estava acontecendo, ele demorou um pouco para resolver a demanda da categoria, foi preciso o embate. Dessa vez, e nessa reunião, eu senti que não vai precisar do embate, ele vai apoiar e vai levar esse pedido para o prefeito, para os secretários, dizendo que realmente esses profissionais merecem essa valorização. E agora eu queria que você contasse um pouquinho da festa do dia 11 de outubro, que vai aí comemorar o dia das crianças e também que é o mês do servidor público, vocês vão fazer uma grande festa. Como que as pessoas podem adquirir o convite, informações, fala um pouquinho dos preparativos para a festa. Estou muito feliz, viu, Helene? É o segundo ano que o sindicato muda o modelo da festa. No passado, era uma festa para 5 mil pessoas, onde de servidor a gente não tinha mil e dependentes. A gente fez esse levantamento e a gente optou pela modalidade de cobrança, mas não o valor da festa toda. A festa, no seu total, ela vai passar de 110 reais para que o servidor entenda. Mas a gente está cobrando do sócio e do dependente apenas 30 reais. Ele vai até o sindicato, lá ele tem o cadastro e ele vai adquirir esse convite para ele e para o dependente. O sócio, lá na festa, ele vai levar o convite, ele vai colocar numa urna onde ele vai concorrer a uma moto, algumas TVs e prêmios que a gente ainda está agregando para sortear no dia da festa. Ela vai começar às 9 horas da manhã na Chácara dos Sonhos. Conhece? Conheço, lindo lugar. Local maravilhoso. Muito, muito bom. 9 da manhã com café da manhã especial, com tudo aqui do café da manhã tem que ter. A partir das 11, começa, das 10 e meia, né? As 11, começam a ser servidas as carnes, sendo que ao meio dia o churrasco gaúcho, picanha, maminha, alcatra e ainda o bife quente com feijoada, polenta frita. É uma festa mesmo para a família do servidor. Além das sobremesas, vai ter sorvete, tem doce e para a criança em especial, além do espaço preparado e de um presente que a gente vai dar para ela também. Então é importante que esse pai, essa mãe, deixe o nome da criança com as meninas que estão no sindicato, no atendimento, para que a gente coloque o nome da criança no presente, ainda vai ter cachorro quente, pipoca e algodão doce. E vai ter presente para a criançada, é isso mesmo? Presente ainda. Por isso no dia 11. Animação da banda Sombra e Água Fresca e ainda o Patrulha Noturna, que é uma banda de servidores até a frente da banda da Obiguito, que é um guarda municipal meu amigo. Então eles vão tocar das 10 e meia ao meio dia e aí vem o Sombra e Água Fresca, meio dia e meio até o final da festa. Começa às 9 da manhã, termina às 5 da tarde, chope à vontade, refrigerante e água à vontade, além de todas essas comidas que eu já falei. Muito bom. Quem não é associado também pode participar, né? Ele pode, só que o valor é diferenciado e só 200 convites. R$ 85,00 para aquele que não é sócio. De repente ela está com um parente em casa, o sócio com o dependente ali, o marido com a esposa e tem um parente que quer levar. Pode adquirir? Pode, mas R$ 85,00 não é o mesmo preço daquele que é sócio. E a gente tem que fazer essa diferenciação para privilegiar o associado do sindicato. Até porque em um ano e cinco meses, Helene, nós tivemos mil sócios agregando ao sindicato, que é uma marca muito expressiva. E a gente computa isso também a questão da festa. A festa melhorou na sua qualidade, ela melhorou naquilo que a gente oferece para o servidor e a ideia é que no dia 11 de outubro a gente faça uma grande festa para que o servidor se sinta realmente valorizado. Uma informação importante para quem tem criança, né? Vai ter monitor? Sempre. E vai ter tirolesa, vai ter seis piscinas, vai ter brincadeiras, cama de bolinha, aquela coisa toda que criança gosta. Festa bonita. E o monitor tomando conta deles. Ok, perfeito. Bom, então, quem quiser obter informações, acho que é bom deixar um telefone, né? Ou o site, né? Bem, a gente está com um site novo que é o www.sindiserjum.com.br. Entrem no site, vejam as novidades, TV Sindicato, Rádio Sindicato, lá tem todas as informações. Ou ligue no 4586-4571 que a gente tira as dúvidas também. Luciane, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada e por hoje é só. Obrigada pela tua companhia. A gente fica por aqui e até segunda-feira que vem com mais Painel Sindical. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí